É complicado isso realmente, né? A gente não tem na descrição a clara composição do óleo essencial, a clara concentração, né? É complicado. Fica atento, eu sempre fico indicando algumas marcas, algumas empresas que eu tenho oportunidade de conhecer para poder estar indicando, para você também ter um bom investimento sem ninguém ficar enfiando a faca, né? Como uma linguagem ilustrativa, na gente. Porque tem empresas que o custo do óleo essencial é muito mais alto do que deveria. E isso tem muito a ver com o que a gente chama de etiqueta, né? Que é uma marca que investe muito em marketing, mas o produto é colocado no mercado com um valor muito acima do que deveria. Mas nunca será qualquer um, né? Tem que ter atenção na escolha e fica atenta. Eu sempre estou compartilhando, principalmente atenta nos stories. Eu dificilmente fico compartilhando outras coisas a não ser conhecimentos dos meus stories. Então, sempre dá uma olhadinha que pode ter alguma coisa que te ajude por lá. e eu falo aqui, né? Vamos lá.